Olá, meu amigo! Seja bem-vindo ao canal da Amo Carro, a loja dos apaixonados por sonhos e acessórios automotivos na internet. Eu trouxe pra você aqui trava específica da Tragial. Essa é a trava de encaixe na fechadura, que é conhecida também como trava dedicada. Essa trava aqui é aquela trava que vai te trazer praticidade pro seu dia a dia, evitando furações também na porta do seu veículo, né? Porque ela é de encaixe na fechadura. E olha que legal, a Tragial é uma indústria brasileira. Fabrica trava de altíssima qualidade, garantindo o alto desempenho do seu produto. Este kit de trava aqui, ó, de trava elétrica, ela vai atender qual veículo? Esta é do UP, tá? Porque tem quatro motores. UP, quatro portas. Então o kit é composto desses quatro motores, centralina, chicote aqui e esses chicotes. E também tem o manual de instalação. Legal que aqui, ó, os motores têm esquerdo, direito, esquerdo e direito, que são pras quatro portas. A centralina é onde vai comandar o kit, né? Ela vai conversar com o chicote. Como eu disse, né, é uma indústria de muita qualidade. Segue o padrão de qualidade também pro chicote. Chicote já vai com espaguete, já vai com fusível, conector de alta pressão. Então aqui eles se conectam, conversam entre eles e fazem o comando pros motores, onde travam e destravam as portas. Porque o seu UP merece uma trava elétrica. E a trava elétrica traz de algo que é a melhor. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. E aqui os componentes de altíssima qualidade. Usa matéria-prima também. Aqui é metal, tá vendo? A parte externa é envolvida com plástico injetável super resistente. Nós temos um detalhe aqui com velcro já fixo, né, na peça. E aqui nós temos o chicote. Temos um chicote menor também. Nós temos o manual, né, do produto. Que é pro instalador estar consultando aqui. E temos algumas ferragens, né, como os parafusos também. Que faz parte do kit. Então aqui está o kit de trava elétrica específica da Trageal. Pro UP 4 portas. O modelo de fábrica é TW4UPMN. Eu tenho certeza que você gostou. Curte o nosso vídeo. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva em nosso canal. Faça seu pedido. Pois sempre temos novidades aqui pra você. Então, até o próximo vídeo.